Muito boa tarde, ou bom dia ou boa noite, de acordo com a hora que possam estar a ver esta mensagem. Então continuamos com a série de mensagens de Dharma biológico-orgânico. Diz não à espiritualidade transgénita, então continuamos com as nossas perguntas simples e as nossas questões a serem adressadas para que a nossa prática possa verdadeiramente ter uma base bem estruturada, vamos chamar-me de base sólida. Então para ajudar um pouco a responder a esta pergunta que lançámos a semana passada, o que é afinal a prática do Dharma para mim, o que é que ela significa para mim? Então gostava, enquanto praticante, enquanto lama, de mencionar alguns aspectos importantes sobre, afinal, o que é a prática do Dharma, o que é Dharma autêntico. Então, essa pergunta é extremamente importante e a resposta talvez possa ajudar na vossa reflexão sobre o que é que significa para vocês a prática do Dharma e ajudar a definir muito claramente este ponto. Então hoje, em que vivemos numa época em que o Dharma é oferecido de múltiplas formas, pela internet, Facebook, basicamente não temos que procurar um mestre, parece que os mestres vêm ter connosco, o que seria só em si um assunto bastante interessante de relação. É vital perguntarmos o que é isto da prática do Dharma, o que é Dharma autêntico. E não, não vou falar de linhagens autênticas ou não autênticas, este aspecto já é subejamente abordado. É mais exatamente o nosso entendimento do que é o Dharma e o que é que procuramos com o Dharma. Então muitas pessoas podem equivocadamente pensar que a prática do Dharma são fazer rituais tibetano ou em tibetano, receber grandes iniciações ou empolgamentos, usar um certo, vou-lhe chamar, merchandising do Dharma externo. Mas às vezes isso pode ser um grande engano sobre o que é que é Dharma autêntico. Então nesta primeira abordagem, talvez para não demorar muito, aborde esta questão em um ou mesmo dois vídeos. Primeira coisa, usando, antes de mais, a lógica, mais do que histórias das escrituras que eu espero abordar, quer histórias, quer algumas citações importantes, precisamos de pausar e pensar, não, seguir o Dharma não é sequer a adoção de uma cultura orientalista. O Dharma não é oriental. É verdade que surgiu na Índia, daí espreiou-se para diferentes países do Oriente e as culturas orientais têm sido o recipiente que sustém o néctar do Dharma. E devemos ter muita gratidão pelo recipiente. Sem isso, o néctar tinha-se perdido. Mas é também importante distinguir a função do recipiente e da função do néctar. Então há vários recipientes, certo? Podemos dizer que temos o recipiente tibetano, o recipiente tailandês, o recipiente chinês. Mas podemos ficar completamente perdidos se pensarmos que a prática do Dharma é meramente adotar estes aspectos culturais. Então, olhando verdadeiramente para os ensinamentos e para aquilo que o Buda Shakyamuni disse e definiu como Dharma, nós podemos dizer que praticar o Dharma é reduzir o sofrimento e as causas do sofrimento em nós. Primeiro, para poder depois, no futuro, ajudar os outros. e cultivar abundantemente aquilo que é a causa de bem-estar, causa de libertação, causa de felicidade no sentido último, não no sentido limitado do ego. E isto só é possível através, como o próprio Buda enunciou, de domar a mente, treinar a mente, purificar a mente. Então, podemos olhar e saber se a nossa prática é autêntica no sentido em que está a purificar a nossa mente, a treinar a nossa mente. Como é que nós sabemos isto quando começamos a olhar e a ver que temos uma maior capacidade para lidar com as nossas emoções, para lidar com as experiências do cotidiano, com a nossa família, com o nosso emprego. Esse é o primeiro sinal. Se definitivamente não conseguimos lidar melhor com as nossas emoções, com as nossas experiências do dia-a-dia, então não podemos pensar em libertação ou iluminação. Então, há resultados imediatos e há resultados a longo prazo. Mas digamos que, como é dito, o sinal de ter estudado o Dharma é uma conduta gentil. Então, devemos sentir que o Dharma nos torna pessoas mais gentis para connosco, mais gentis para com os outros. Os outros começando pela nossa família, pela forma como nos dirigimos aos desafios ou circunstâncias desafiantes dos nossos relacionamentos, da nossa família, do nosso emprego. Então, podemos dizer, em súmula, que o Dharma autêntico é algo que aumenta a nossa tranquilidade mental, a nossa compaixão e a nossa sabedoria. Então, sem alguns princípios básicos, a mera performance de atividade dhármica carece de sentido. é extremamente importante entender. Então, temos que olhar para certas qualidades do caminho e pensar que desenvolver esta paz que vem de um certo desapego às preocupações mundanas. desenvolver compaixão, bondade amorosa, bodhichitta, compreensão ou visão clara sobre a natureza dos fenómenos ou a vacuidade. Esses são princípios extremamente importantes da nossa prática. sem desenvolvermos este desapego pela vida mundana, chamado, às vezes, de renúncia ou determinação de ser livre, sem gerar qualidades como compaixão, amor, bodhichitta e compreensão e experiência da vacuidade. Então, mesmo os rituais ou as práticas mais profundas do Vajrayana carecem de sentido. Não há compreensão dos princípios que permitem que a prática do tantra budista possam funcionar. Então, aparentemente, estaremos a praticar. Como uma pequena peça de teatro. Deixem-me dizer-vos que, por exemplo, quando a República Popular da China percebeu que rendia imenso ter turistas ligados à área da espiritualidade, então contratou falsos monjos para se vestirem como monjos a certos rituais. Mas é apenas uma performance, um espetáculo. Então, temos que ter cuidado de não transformar a nossa prática num pequeno show em que vestimos certas roupas ou usamos certos implementos, tocamos sinos, tambores, recitamos certas coisas. Mas se isso não for alicerçado num verdadeiro entendimento e não podemos ver os resultados dessa prática melhorarem a nossa capacidade de lidar com as circunstâncias da vida e começarem a libertar-nos do condicionamento emocional, do condicionamento das nossas percepções, então temos que dizer que não está a funcionar e eventualmente não está a funcionar porque estamos a abordar a prática de uma forma equivocada. Então, deixem-me dizer e reafirmar mais uma vez, repetir certos aspectos exteriores do Dharma podem parecer Dharma, mas não são Dharma por si. Esse é um aspecto extremamente importante. Então, pode parecer mais sedutor, mais exótico fazer rituais, recitar mantras, dizer que somos praticantes do Vajrayana, mas pode ser também um profundo processo de autoengano. É sedutor pelo seu colorido falar de tantrismo, de sidas e má-sidas, a ideia de adquirir certos poderes, mas na realidade tudo isso é uma grande distração. Pode parecer menos apelativo a algumas pessoas desenvolver renúncia por samsara, determinação, é a mesma coisa dito de outra forma, determinação de ser livre, desenvolver, como disse já, compaixão, bondade amorosa, buddhichitta, entendimento da vacuidade. Tudo isso são condições fundamentais para vermos resultados na nossa prática. Meditar naquilo que chamamos o caminho gradual pode ser também fundamental. Então, são coisas que dão algum trabalho, algum estudo, no princípio, implicam alguma aplicação e diligência, mas depois podemos ver resultados concretos dessa prática e também ver como é que isso influencia práticas mais avançadas. Infelizmente, podemos dizer, usando esta linguagem, que foi profetizado que no futuro apareceriam muitos praticantes degenerados, certo? com grande linguagem sobre a vacuidade, Dzogchen, Mahamudra, Tantra, mas que no fundo, quando olhamos para a sua própria experiência de vida e na vida com os outros, carece das qualidades do Dharma. Então, aquilo que eu terminaria, para não querer tornar isto demasiado longo, é, temos que olhar para nós e perguntar, que olhando para todos os princípios anteriores, entendo eu os princípios analisados anteriormente sobre causa e efeito, sobre sementes, causas e condições. Sei eu que sementes é que quero fazer germinar, quais são os cuidados necessários para que estas sementes germinem. O que é a prática do Dharma para mim é também saber entender quais são as sementes que quero, quão importante para mim depende de quão importante são os frutos que eu procuro. E hoje procurei clarificar simplesmente isto e num próximo vídeo tentarei continuar a abordar este assunto com alguns exemplos históricos que a prática genuína do Dharma não é adotar um comportamento externo do Dharma, um look externo do Dharma, uma aculturização orientalista do Dharma. Isso não é Dharma autêntico. Falar filosoficamente também não é Dharma autêntico. Saber dar grandes explicações filosóficas não é Dharma autêntico. Dharma autêntico é quando tu olhas e podes ver que produziste as causas do sofrimento na tua mente, incrementaste as causas de libertação interior, a tua mente está mais tranquila mesmo frente às dificuldades do dia a dia e tornaste-te uma melhor pessoa para ti e para os outros como base e daí então podemos estabelecer um crescimento orgânico. Então espero que esta pequena apresentação possa ser útil e que vos ajude a pensar um pouco melhor o que é final a prática para mim, o quão importante é a prática para mim. Em última análise, o quão importante é desenvolver uma mente tranquila, lúcida, sábia, compassiva que é benéfica para mim e para os outros. Muito obrigado, um resto de bom dia, boa tarde ou boa noite e boas refeições. e aí para mim